Imagina um livro descrevendo um ritual de sacrifício animal, dando todos os detalhes. O que fazer com o sangue, o que fazer com a gordura. Não, 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 não. Não é um tutorial de churrasco não, hein? Calma aí. Nem filme de terror pra vegano. É um livro da Bíblia. É um dos livros mais incompreendidos, na verdade. O terceiro livro da Bíblia, chamado Levítico, contém diversas descrições de ofertas e detalhes de sacrifício que parecem muito bizarros numa primeira leitura. Mas será que o filtro usado para ler está sendo certo? Se você já passou um tempo na decisão só para escolher um filtro certo e para usar numa foto antes de postar, você sabe o impacto que o filtro causa. A combinação exata de tons, de luz, de cores, pode mudar totalmente o visual daquilo que você enxerga. E quando se fala do livro de Levítico, muitas pessoas tentam enxergar apenas com o filtro do básico, sabe? O pior é que numa visão comum, esse livro pode parecer monótono e difícil de ler. Então eu quero te mostrar aqui como o livro do Levítico é uma exposição do Evangelho já no Antigo Testamento. Levítico se organiza a partir de duas grandes ênfases, ambas apontando para a pessoa e obra de Jesus Cristo. E faz todo o sentido. Se liga só. Primeiro, as ofertas. Aconteciam as ofertas que os israelitas realizavam diante dos pecados que cometiam. Basta prestar atenção nos detalhes. Os animais que deveriam ser trazidos para o sacrifício não tinham defeito algum. Além disso, esses sacrifícios eram substituídos. Ou seja, a morte do animal substituía a morte do pecador. Hum, captou a ideia, né? Você já deve ter visto essa história em algum lugar. Uma pessoa inocente, morrendo pelo pecado de outro. Número 2. O serviço do santuário. Tá, agora a segunda ênfase do livro de Levíticos foca nos procedimentos do sacerdote. Pode parecer só uma burocracia, um ritual sem sentido. Mas na carta aos hebreus, entendemos isso. Paulo diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que está no santuário celestial ministrando a nossa salvação. Não parece coincidência alguma. É conexão. Tudo em Levítico é uma referência clara e direta à pessoa e obra de Jesus. Deus deu um spoiler do bem para os israelitas, mostrando que aqueles símbolos culminam em Cristo. É, gente. Deus é genial. Não tem jeito. Não tem jeito. Nemер kolverbia que nos peritos tem out. Não tem jeito. Ou seja, vamos para nós. Não deve ser uma fuda.